Estavam chegando várias acorrentes para nós, de furtos, as chacras e todas elas beirando ali a região do Rio Vermelho. Nós passamos a trabalhar nesses casos e a primeira prisão foi a do vulgo Três Dedos, onde nesse vídeo que vocês têm agora é possível ver o Três Dedos armado. Então nós não paramos de trabalho, continuamos nessa perseguição, porque a nossa intenção é prender todos os que aparecem naquela filmagem. Uma vez que aparece arrombando ali a residência e dois deles armados. Nós chegamos até a pessoa de José Ivonaldo. José Ivonaldo é um indivíduo que veio da região de Alta Paris. Assim que nós puxamos a ficha deles, nós descobrimos esse mandar de prisão por homicídio e puxamos mais ainda, vimos que além desse homicídio, ele tinha tráfico de drogas, portos de armas, furtos naquela região e esse indivíduo acabou migrando aqui para a região de Rondonópolis e aqui continuou no mesmo crime. Arrombamento de residências e chacras. Hoje nós conseguimos prender o José Ivonaldo, mais conhecido como Dudinha, aqui na região próxima a Rondonópolis, ele estava escondido em um assentamento. E chegando aqui na delegacia, uma surpresa foi que nós começamos a investigar todos os casos deles e a quantidade de furtos a chacras que eles fizeram aqui. Por cima do que nós levantamos aqui, são cinco chacras, onde eles levaram de todos os tipos de materiais, desde chacra com criame de peixe, chacra que Lair nos contou que Lair conseguiu, que eles pegaram violino, teclado, violão, motosserra, joia, dinheiro. Então são vários objetos que eles furtavam nessas chacras. Já temos pista, já está qualificado, é questão só de dinheiro para que a gente chegue nesses outros dois que faltam. Ou ligue nos redes 90 ou nos procura pessoalmente aqui na DERP. E agora a gente volta para casa, viu? Se ele fica da onde já saiu, eu vou tomar o bem de novo. Agora tem um pouquinho para puxar, só uns 4, 5, 5 anos. Estou compreendido. Vai pegar um assalto e está na rua de lá. Todo mundo pensa em um lugar de vida. Minha carreira é essa vida louca. Estou orgulhosa. Não deve estar usando isso. Obrigado. 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 Obrigado.